E aí galera, quanto tempo que eu não apareço nesse canal aqui, que eu não posto um vídeo, mas eu voltei, quem é vivo não já aparece, então eu voltei. Pessoal, hoje eu tô aqui pra falar pra vocês disso aqui ó, esse trambolho, meu tablet. Galera, esse meu canal não é só sobre o canil, também é sobre veterinária, e isso também envolve estudos, né? Então, eu resolvi falar dele, que é o tablet que eu tô usando pra estudar atualmente, né? Que tá chegando a Black Friday, tá chegando aí, é um período que muita gente compra muitas coisas. Então, eu resolvi falar dele, porque eu acredito que eu posso ajudar muitas pessoas que, igual eu, há um tempo atrás, estavam pesquisando pra ver qual que é o melhor, né? Eu vou falar sobre ele, mas não só questões muito técnicas, porque aí você vê em um monte de vídeo, aí eu vou falar do uso dele na prática, né? Não vou falar de, ah, ele tem tantos de RAM, tantos não sei o quê. Eu vou falar mais da usabilidade dele no dia a dia, principalmente de um estudante, né? Bom, pessoal, esse tablet aqui é um dos maiores que eu encontrei, e isso é muito bom. Eu não sei vocês, né? Mas eu, quando eu vou ler PDF, geralmente olho no celular ou no computador. E nas duas opções, é ruim. No celular é muito pequeno, chega notificação toda hora. Então, assim, quebra um galho, mas não é a melhor opção que tem. E no computador é até bom, mas eu não gosto, porque às vezes você quer sentar em algum lugar, ou você não quer ficar, assim, parado na frente do computador, sentado numa cadeira, e não tem essa possibilidade. Eu comprei ele principalmente por causa desse tamanho, que é muito grande, pra você, ele é perfeito pra delivery, PDF. Vou mostrar pra vocês aqui. Bom, pessoal, olha aqui, ó. Se você não achar que isso aqui tá grande pra você, vê se tem que procurar um oftalmologista. Eu gosto muito dele também, pra mim ver os slides das aulas também, que às vezes os professores postam, a gente tem acesso, né? Por que que eu escolhi esse tablet aqui? Ele em especial, porque tem muitos no mercado. E eu vou fazer algumas comparações pra vocês. Quando a gente fala de tablet pra estudar, a gente pensa em tablet que tem uma caneta. Igual essa aqui, S Pen. O melhor é o da Samsung. Tem até outras marcas, mas o que mais se destaca são o da Samsung e o da Apple, né? Que é o iPad. Quando eu fui comprar, eu fiquei muito indeciso entre o Tab S6 Lite e o Tab S7 FE. Porque, assim, o Tab S6 é um preço muito convidativo. Porém, eu não optei por ele, porque principalmente é um tablet muito antigo. Vou colocar aí pra vocês o ano dele. E a gente sabe que o Android, em pouco tempo ele para de atualizar, né? E além disso, ele tem a limitação de ter 64GB. Pra hoje em dia, é algo que é suficiente. Mas eu comprei no Tab S7 pra me passar muito tempo. Então, assim, se você só tem a Instagram disponível, né? O Tab S6 Lite é muito bom. Inclusive, minha namorada tem. Ela sempre usa ele, dá tudo certo. Porém, eu queria algo que durasse mais tempo e também tivesse uma maior potência. Já o S7 FE, além dele ser bem maior, que é bem maior pra você ler e consumir conteúdo, né? Ele já vem com 128GB. Então, assim, é pro uso disso. Tudo é sobra. Porque você vai baixar mais. São livros, né? Algum aplicativo pra você editar notas. Algum aplicativo de metas, assim. Então, são coisas que são pequenas. Mas, muitas vezes, as pessoas vão comprar pensando só naquele motivo principal. Porém, pessoal, não vou mentir pra vocês. Se você tem um Tab S6 Lite, você vai querer assistir um vídeo no YouTube. Você vai querer ver um conteúdo. Às vezes, você vai querer baixar um joguinho ali. E aí, se você compra um algo muito barato, ele vai ficar muito limitado. E você não vai conseguir fazer isso. Além de durar pouco tempo, né? E as opções mais caras que o S7 FE eram um valor muito mais alto. E eu não vi tanta diferença, assim. Tanta diferença pro meu uso. O S6 Lite tava por R$1.800, a última vez que eu olhei. E esse aqui tava por praticamente R$3.000. Então, é uma diferença, assim, que é significativa. Porém, quando você olha pelo tempo que você vai usar, que vai demorar bastante, né? Até ele ficar defasado. E, além disso, ele é muito maior. É muito maior pra você consumir conteúdo. E o melhor de tudo, a bateria dele é gigantesca. Ele tem 10.000 mAh. Então, assim, esse tablet aqui, sem brincadeira. Quando eu faço um uso moderado, eu consigo usar ele a semana inteira sem carregar. Porém, esse uso moderado que eu falo é o quê? Eu indo na aula, né? Isso fazendo as minhas anotações, gravando a aula. Dando um pouquinho em casa, né? Sem ficar fazendo muita firula nele, assim. Muito vídeo no YouTube. Só consumir esse conteúdo mais de leitura e de utilizar o Samsung Notes. Que eu também vou falar mais pra vocês. Dura muito tempo. E outra questão, né? Por que eu preferi comprar ele do que comprar um iPad? Bom, pessoal. O Android tem uma liberdade muito maior. Quando você compra um iPad, ele não vem com a caneta. Então, você tem que comprar a caneta. O Android te dá uma liberdade muito maior. Pra você procurar, aplicativo é muito mais fácil. Tem uma variedade muito maior. Além do fato que você consegue baixar alguns aplicativos modificados, né? Que facilitam muito mais a vida da gente. E também, em relação ao iPad, ele se destaca mais em relação à bateria e o tamanho. Que é muito maior. Então, por isso que eu escolhi ele. Em geral, qual que é a vantagem de você ter o tablet? Pra mim, o da Samsung mesmo. Que é esse que eu tenho. O principal, né? É o fato de você ter a caneta. Então, é praticamente igual a um caderno. E é muito mais leve. Você não cansa muito. Você pode escrever muito. E além disso, no status da Samsung, tem um aplicativo chamado Samsung Notes. Que ele é maravilhoso. No Samsung Notes, eu consigo escrever durante a aula. E além disso, enquanto eu escrevo, eu ainda consigo gravar também o áudio da aula. E aí, eu consigo editar esse áudio. Consigo mexer. Consigo tirar uma foto. E jogar dentro do arquivo, né? Então, fica um negócio muito prático. Muito prático. Por mais que ele seja grande, ele é muito mais fino do que qualquer caderno. É um tamanho semelhante. Então, não é difícil você carregar ele. Eu não uso ele assim. Geralmente, porque eu não sou doido. Eu uso ele com a capinha. Que é essa capa aqui. Sinceramente, eu não acho ela bonita, não. Ela é meio feia mesmo. Parece aquelas carteiras de voo. Deus me liga. Mas ela gira. Então, dá pra deixar ele assim, ó. Pra você assistir alguma coisa. Isso aqui roda também. Além disso, tem a possibilidade de você comprar um teclado, né? Tem algumas capas de teclado que eu já vi por aí. Outro motivo, né? Que é bom você comprar um da Samsung. É por causa do Samsung DeX. Que com ele, ele fica praticamente igual ao notebook. Lógico, né? O sistema é Android. Mas ele fica naquele formato semelhante a de um notebook. Né? Que é o formato do Windows. Então, fica mais fácil pra você usar. Ainda mais se você tiver o teclado que eu citei. Mas agora eu vou mostrar ele por dentro. Isso aqui não tem nada dentro. Vou mostrar ele aqui por dentro pra vocês. Pessoal, vou mostrar ele aqui pra vocês. Aqui pra vocês terem a ideia. Ele é do tamanho do meu mousepad. Aqui comparado com o teclado. Vou mostrar pra vocês como que é meu uso no dia a dia. Né? Ele é bem grande, pessoal. E, geralmente, eu usei pra esse uso aqui que vocês estão vendo. De ver os slides. Né? De ler os livros. E esse aplicativo aqui se chama Shodo. Ele é muito bom, mas não é o principal. Qualquer tabu a gente consegue baixar ele. Porém, o diferencial dele é isso aqui, ó. O Samsung Notes. Bom, pessoal. Esse aqui é o Samsung Notes. Vou abrir alguma matéria aqui pra vocês verem. Vou abrir essa matéria aqui de clínica de grandes. Bom, pessoal. Só um aviso, viu? Se sua letra for feia, no caderno vai ficar fake também. A minha letra, vocês podem ver, ó. Que a letrinha é como? De médico, cara. Esse aqui, ó. Tenho nem dúvida. Quando o cara tem a letra feia assim, pode confiar que ele é bom. Mas, olha aqui. Vou mostrar pra vocês. Esse arquivo meu aqui é sobre radomiólise. Né? Mas, enfim. Eu consigo... Vou clicar aqui pra vocês verem. Né? Tem várias opções aqui pra você escrever. Assim. Geralmente, eu uso esse. Tem um marcador de texto. Tem várias opções aqui que eu não vou... Adentrar muito nisso agora. Se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo só sobre isso. Né? Gente, se vocês forem na internet, tem gente que faz uma coisa linda. Que isso aqui fica, assim, um negócio, assim, de artista. Porém, pessoal. Eu anoto igual o meu caderno mesmo. Sem frescura. Sem pronta corzinha. Só pinto algumas coisas de vermelho. Coloco algumas coisinhas assim. Mas, nada mais que isso. Bom, pessoal. Geralmente, eu faço as anotações durante a aula. E quando eu tenho uma dúvida, eu sempre deixo gravado. Esse aqui deu uma hora. Mas eu geralmente gravo e paro. Pra não ficar muito grande. Eu venho aqui, ó. O problema é definitivo. Beleza? Então a gente já vai entender. Aí, no final da prova, esse carro manteve uma frequência. Enfim, eu vou gravando o que a professora fala, né? E o que é mais legal. Quando você escreve e tá gravando um áudio também, ele sincroniza, né? Junto com o que você tá escrevendo. Pra você ficar sincronizado. Suas anotações com o áudio. Então, ajuda demais. É muito bom esse aqui. Muito bom. E, além disso, uma das funções dele que eu mais gosto é o multitarefa. Porque o multitarefa dele é incrível. Por exemplo, pessoal. Vou mostrar aqui a função do multitarefa dele. Por exemplo, vou clicar aqui. Não, uma semana é Queen usar a região de... Nesse vídeo aqui sobre... Sobre córrica, né? Vamos fazer uma suposição que eu estivesse estudando sobre isso. Então, eu poderia vir aqui. Eu deixo ali em cima o vídeo rodando. Vem aqui no Samsung Notes. E aqui, ó. Eu posso soltar o vídeo. Ficar ouvindo o que ele tá falando e assistindo. Enquanto isso, eu vou anotando aqui. No mesmo dispositivo, ao mesmo tempo. Isso é muito bom. Por isso que é melhor você adquirir um tablet com mais desempenho. Porque um tablet que é mais fraco, ele não vai conseguir rodar esses dois ao mesmo tempo. Vai ficar travando, né? E, além disso, eu acho que os que não são da Samsung, muitas vezes, nem tem essa funcionalidade. Então, eu já consigo utilizar ele assim. E também vou mostrar pra vocês o modo do Samsung DeX. Você fica aqui nessa opção DeX. Esse modo, ele é feito pra utilizar o tablet nessa orientação, né? Se você tiver condições de comprar um teclado e você sincronizar, ele fica igual um notebook. Você coloca naquela capinha, né? E aqui. Tem aqui os aplicativos. Tudo certinho. E você consegue utilizar ele como se ele fosse um notebook mesmo. Deixa eu clicar aqui no Opera. Ele abre igual um navegador. Aqui que eu tava pesquisando pra vocês. Aos preços, né? E aí você consegue utilizar ele assim. E aí fica muito bom. Na minha opinião, é muito melhor do que um notebook. Se vocês quiserem, eu posso até fazer um vídeo falando sobre isso. Qual que é a melhor opção? Tablet ou notebook? Porque são muitos fatores. Não só isso também. Mas enfim. Bom, pessoal. Tava bem sumido. Fazia muito tempo que eu não apareci aqui. Mas enfim. Espero que eu tenha ajudado vocês com esse vídeo. Pra vocês tomarem essa decisão, né? Se vocês tiveram alguma sugestão de vídeo, deixa aqui embaixo que eu vou fazer mais. E enfim, pessoal. É isso que eu tenho pra falar pra vocês. Bons estudos, né? E não esqueça. Não adianta você ter um tablet, um notebook e você ser à toa. Tá? Você não vai passar em nada. Então, bons estudos aí pra vocês. E até o próximo vídeo.